Marabona! Segura que eu tô chegando! Faz uma semana e eu tô te ligando E você não ressortene Te mando mensagem e você visualiza Mas você não é tene Se capaz de ficar machuca Mas você pois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa a borda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa a banda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa É só roxar que eu adoro, vai! Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem e você visualiza Mas você não resorte E se capaz de ficar machuca Mas eu posso facilitar E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Olha que ano eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Trás cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar É só roxar que eu adoro, vai! E desce mais uma cerveja Quando vai levar Essa joia pra sua casa Ela já se machucou demais E confete que vai ser um bom rapaz Mas será que você tem essa flag vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela estafa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa E agora você tá ouvindo você De que disse não pra todas as caras Vai, dá, se machucou demais Confete que vai ser um bom rapaz Mas será que você tem essa flag vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Família Moreira e Sergueira Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando Vai levando Essa joia pra sua cara O amor não é secreto Entre a gente E que o meu término é recente E você tá arrumado Que ela revirou E esse sentimento pendente Que exige bagunçar a minha pete Vai passar um dia Mas a lenda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não te faz no presente Uma pessoa do passado Fazer para essa situação É uma prova de amor Só faz que você me faça E só mais um favor E ainda não me chame de canteiro Meu amigo Cacá de Araça O que era assim que ela me chamava Eu aprendi do carinho Não é difícil de esquecer E ainda não me chame de canteiro E ainda não me chame de bebê O que era assim que ela me chamava Não é difícil de esquecer Fogo bruto Fogo bruto Um beijo para Michele e Yolanda E ainda não me chame de meu peito E ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é difícil de esquecer E ainda não me chame de meu peito E ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é difícil de esquecer E ainda não me chame de meu peito E ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é difícil de esquecer Oh, vontade de meter o chife na terra e sair arando É um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ei, rei, ei, rei Oh, meu, meu, meu Sucesso, sucesso Repertado novo aqui hoje Minha autoconfiança me traiu Nem que podia ser Primeiro dia, meu, mas não é Nunca reparei no seu sapato do outro E que ficava linda Com o papel no sol alto E quando me falou que estava se mudando Eu achei que você estava me afando Eu disse um beijo, vem Quando entrou no tráque do céu, acreditei Não acertei perder Eu disse um beijo, vem Me deixa na saudade e voltou pro ex Eu disse um beijo, vem Quando entrou no tráque do céu, acreditei Não acertei perder Eu disse um beijo, vem Me deixa na saudade e voltou pro ex E a autoconfiança me traiu Nem que podia ser Primeiro dia abriu vazão E nunca reparei no seu sapato Vem que ficava linda Com cabelo solto E quando me falou que estava se mudando Eu achei que você estava brafando Eu te subi, subi Quando entrou no tráqueo Estava a acreditar Não aceitei perder Eu te subi, subi Me beija na saudade E voltou pro ex Eu te subi, subi Quando entrou no tráqueo Estava a acreditar Não aceitei perder Eu te subi, subi Me beija na saudade E voltou pro ex Eu te subi, subi Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Por isso vamos encher e derramar que estava em alto O sucesso Sucesso E eu não me abriu Eu te subi, subi 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 Mas mais de uma vez que esse carro preto puxa o meu amor E olha eu aqui, pela décima linda, passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela E enamorado agora eu tô virando suspeito Olha o que existe primeiro, tô fazendo amizade com o vigilante da minha filha Meu problema é a volta sofrendo, eu tô querendo roubar Mas se diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá, guardando o arreio, não falha a pena Eu, vi, passando o vaso, tem só dois dias que ela me deixou Mas mais de uma vez que esse carro preto puxa o meu amor E o vigilante tá, guardando o arreio, não falha a pena Eu, vi, passando o vaso, tem só três dias que ela me deixou Mas mais de uma vez que esse carro preto puxa o meu amor Eu, vi, vi, passando o arreio, não falha a pena Eu, vi, passando o vaso, tem só três dias que ela me deixou Mas mais de uma vez que esse carro preto puxa o meu amor E olha eu aqui E vem, e vem, ei Oh, só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Baixinho, baixinho Toda delegacia e utiliza-lhes que seu caso não tem solução Para o coração é caso sério Vai viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultar Sendo filmando tudo, gravando tudo Sucesso, vamos juntos A gente vai viver a vida como Deus fizer Sem a satisfação da nossa relação E condenar-nos a viver Compartilhando o prazer Na cela da mesma paixão Que tudo vale que não tem99 Uh.. Oh.. Oh. 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 Tô cara equivocado, cara o rei de me fechar com você Tô soltos bagunçados e refém desse pecado Rebalindo esse meu coração, eterno pesanteiro da paixão Alô, eu tô ligado só pra te dizer Que eu tô dando o que já me vou, seu Tô na delegacia e eu preciso, é isso que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver a relação é que eu Aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério Se deixa reciclar, eu largo essa mulher A gente vai viver a ferida como Deus quiser Sem dar satisfação, a nossa relação E com o tempo é doce a viver E compartilhando o prazer Na cela dessa flechão Vamos tomar corote, vamos tomar corote Uou, 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 u Tá no pisoteiro da paixão É pra desistir meu coração Tá no pisoteiro da paixão Opa! Essa aqui é sucesso, sucesso essa Segura! Eu vou fazer o contrato Se liga nas clausuais Assina em paz E não muda nada Bateu que a água dá com o beijo Todo dia de manhã E paga pelas mãos Com chazinha na fila A banheira de som Depois A nossa minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá marrando Aqui comigo Esse contrato é paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é... Ai eu gostei! Cê tá marrando aqui comigo Esse contrato é paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá marrando aqui comigo Meu pobre araense Seja bem-vindo Eu vou fazer o contrato Se liga nas clausuais Assina em paz E não muda nada E não muda nada Bateu que a água dá com o beijo Todo dia de manhã E te leva café na cama Com chazinha na fila A banheira de som E te leva do jantar A nossa minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá marrando aqui comigo Esse contrato é paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrando aqui comigo Esse contrato é paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrando aqui comigo Esse contrato é vitalício A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Opa, maravilha! Alô, Ellen! Grande abraço, grande beijo Tamo junto! Se liga nas causas E vem, e vem! Opa! A rocha, a rocha Repertório novo atualizado aqui hoje Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que aí não Um amigo me falou Que viu ela passar Com o outro de montada Se não era eu E eu resolvi ligar Mas ela atendeu Só pra contar que Se encontrou alguém melhor E traz aí pra mim Um copo de uísque O cheiro e o amor Dela me volta Sabe que ela tá com o outro Pachuca No trato E não tem esse Que não chora E traz aí pra mim Um copo de uísque O cheiro e o amor Dela de volta Sabe que ela tá com o outro Pachuca No trato E não tem esse Que não chora Boa na rocha Que é sucesso Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que aí não Um amigo me falou Que viu ela passar Com o outro de montada Se não era eu E eu resolvi ligar Mas ela atendeu Só pra contar que Se encontrou alguém melhor E eu Traz aí pra mim Um copo de uísque O cheiro e o amor Dela de volta Sabe que ela tá com o outro Pachuca No trato E não tem esse Que não chora Vem traz aí pra mim Um copo de uísque O cheiro e o amor Dela de volta Sabe que ela tá com o outro Pachuca No trato E não tem esse Que não chora Vem traz aí pra mim Um copo de uísque O cheiro e o amor Dela de volta Sabe que ela tá com o outro Pachuca No trato E não tem esse Que não chora Tava tentando E vem Deputado federal Edson Pimenta Deputada estadual Cátia Marcela Entre ser só seu amigo E não ser nada Prefira ser Andar Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E dar o poder Te levar pra casa Fica tão perdoa Assim a sua flor Que dá o poder E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que sabe Se eu tô por alguém É esse dia É esse dia E juiz É esse dia Eu não quero Que a grandeza Então só me serve Vamos tomar corote Que a noite é nossa arena E toda vez que você me quiser Ei E eu vou responder Eu sou O parceiro rola de pedrão Bahia estourado Tamo junto E toda vez que você me quiser Ei E eu vou responder Eu sou E com o meu peito Gritando de amor Bora, meu filho E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que serve Mas eu tô por alguém É esse dia E juiz A mente E esse dia Eu não quero Que a grandeza Então só me serve Esqueça E toda vez que você me quiser Oi E eu vou responder Eu sou E com o meu peito Gritando de amor E toda vez que você me quiser Ei Sucesso Tamo junto Filmo bom Filmo bom E com o meu peito Gritando de amor E toda vez que você me quiser Ei E eu vou responder E com o meu peito Gritando de amor E toda vez que você me disser Ei Eu vou responder E com o meu peito Gritando de amor O meu peito Ao vivo E vem E vem E vem Saudade de Goiás E aí você espalha a velha roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai como aquela amiga nova E diz E diz Que o bom da vida é ser solteiro E diz A minha boa E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Se adiantou alguma coisa E procuraram livre o passageiro Veja eu as quartas e convosco Com beijos que não tem gosto de desejo E aí lembrou de mim Não me diz Só sofre de amor Que não tem dinheiro E o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro Que o bom da vida é ser solteiro Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro E aí você me diz Que o bom da vida é ser solteiro Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa Quem vai voltar pra mim se for um pouco estranha Porque só me perfeita que você é tanto insana Eu era, eu era A nossa casa O que me chama a atenção Reporta o telefone Ou entra Ou toca Essa russa me mata Espera me maltrata Pra nossa cama E continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as eras de amor De meio frio e o vento lembrou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sou um ministro repetido E chora aqui como um menino E sou um homem acuado Soube por alguém E que você já tinha um novo namorado Eu faço que é com o meu amor Eu faço que é com o meu amor Se agora não tem jeito Eu faço que é com o meu amor Eu faço que é com o meu amor Se agora não tem jeito Eu faço que é com o meu amor Eu faço que é com o meu amor Eu faço que é com o meu amor E lá fora tudo parou Eu faço que é com o meu amor 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 Se agora não tem jeito Eu faço que é com o meu amor Eu faço que é com o meu amor E o telefone toca Sucesso Eu quero aqui primeiramente Quero agradecer a Deus Nossos amigos, nossos parceiros Cacá e Lirará Grande beijo Cacá, tamo junto Jônio Pinto Obrigado viu papai Por esse convite maravilhoso Mano volta Vou falar isso aqui viu parceiro Puxa meu violê Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Toda arrepiado, toda arrepiado Ela me fez Vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Pintei um tênis de presente Falou que a budina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ali não aguentei Falei o que o coração sente Segura, segura Vai pro inferno Por seu amor Deixar isso é fiquinho Não vi, oh não, não vi, oh não Não deixo, não Não deixo, não Pagar o meu chapão Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar de ser vaqueiro Ouvi porrói Ouvi modão Não deixo, não Não deixo, não Pagar o meu chapão Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não tem amor que vale Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Pender meu carro Pra fora do condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não arreteu Baixinho, baixinho Vá pro inferno Com seu amor Deixar isso é fiquinho Não vi, oh não Não vi, oh não Não deixo, não Não deixo, não Pagar o meu chapão Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar isso é vaqueiro Ouvi porrói Ouvi, oh não Não deixo, não Não deixo, não Pagar o meu chapão Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo, não Não tem amor que vale Isso, não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Sobre o cavalo E vem, e vem Ué, meu rioleiro Repertório novo Pra vocês Já tá fazendo pesquinha E eu estou sempre com você Já não deitou na cama Pra não ter que sozinha A nossa casa já não vai a mesma E vem, meu coração Você tá fazendo falta E eu estou minha Essa aqui é pra tomar coragem Os meus amigos estão falando E são com pena de viver É assim Olha, com a lindra cheia de cano e o coração chorando E é o Vajúlio no seu som tocando Eu tô pagando caro sem o seu amor E tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com corote e o amor no peito Que saudade louca desse seu amor E tá ruim E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Os meus amigos estão falando Os meus amigos estão falando Que saudade louca desse seu amor E tá ruim Com o litro cheiro e cano e flora são chorando E é o banjúrio do seu som tocando Eu tô pagando caro sem o seu amor E tá ruim A minha vida agora tá naquele jeito É prega com corote, mandou no beijo Que saudade louca desse seu amor E tá ruim Vem aí Dia 8, 8 de carnaval Salvador, Barrondina, Reino de Ouro Rasgatanga, compre Rasgatanga Bloco dos vaqueiros Vai Só sofre de amor quem não tem dinheiro e vai beber Acho que sou amado pela primeira vez O meu olhar tão pago para o seu fixe Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Maravilhos e palada, tudo isso eu deixei Em França aí de casa sem você não vai ser E senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor Não sei, mas me levou ao paraíso Não sei, mas me levou ao paraíso Enventar meu amor, te verá Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei Toda minha vida por você procurei Abraça aqui meu amigo Beto Pinto Beto Pinto Eu senti algo Alô Beto Pinto Obrigado Sergi algo muito lindo O Beto que te sobra eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor E não sei, mas machucou o meu sorriso É amor E não sei, mas me levou ao paraíso E se tudo isso vai durar Eu não sei Arena Prime Sucesso Pedi pra parar Valeu, obrigado Tamo junto, parceria Sucesso Grande abraço Tamo junto Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra beber Segura, segura, segura Tchau, obrigado E até a próxima Ramana O Anodon, tudo bem O Oxe, o Ramana E a minha velha e brinca E desce mais uma cerveja Pode não ter saideira E as caixas aqui pra beber É só roxar que eu adoro, vai E vem, e vem, e vem Vamos roxar, vamos roxar E faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você desvalida Mas você não Equipe Fogo Bruto E desse jeito você vai Vai acabar com a minha vida Falou, todo mundo bem Olha aqui, mano, o velho e brinca E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Tras cachaça aqui pra mesa Falou, todo mundo bem É só roxar que eu adoro, vai E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Tras cachaça aqui pra mesa É só roxar que eu adoro, vai Tamo junto, tamo junto E faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza Mas você não me atende E se capaz de ficar machucado Mas é, pois E desse jeito vou Alô, meu Pra minha vida Baixinho, baixinho, baixinho Falou, todo mundo bem Qual é que eu não vou me embriagar E desce mais uma E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Tras cachaça aqui É só roxar que eu adoro Arrocha, vai Valeu Muito obrigado Até a próxima Figurando É isso aí galera Era o Astro Com Júnior No Arena Prime 2018 15 de 18 18 de versículo 18 de 15 18 de 17 de 18